Oi gente linda, cheirosa e cremosa do meu canal. O vídeo de hoje eu postei uma foto lá no Instagram falando pra vocês me fazerem perguntinhas e eu separei algumas algumas perguntinhas pra responder algumas perguntinhas é ótima algumas perguntinhas pra responder aqui neste vídeo então vamos lá, né? Então tem umas coisas assim meio variadas tem umas coisas meio variadas Se você tem alguma pergunta sobre a minha pessoa deixa aí no comentário que eu já te respondo aqui Qual sua série favorita? Hum, How I Met Your Mother Não sei, tem tantas, já foram muitas mas acho que... Ah não Não, 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 Breaking Bad Sem dúvida é Breaking Bad Porque Real Mas Your Mother tem mais temporada, mais tranquilo Mas eu amo Breaking Bad Breaking Bad, Grey's Anatomy, Real Mas Your Mother Mais assim No top do pódio, Breaking Bad Escolha um youtuber pra gravar uma collab dos sonhos Felipe Neto Ai gente, não sei Eu tenho o costume de assistir vídeo do Felipe Neto Desde muito tempo, quando ele começou a fazer vídeo diário ele assistia todo dia Então eu assisto os vídeos dele todo dia mesmo É costume, sabe? É hábito É... Você acredita em ET? Sem dúvidas Eu acho que a gente só não conhece Talvez nunca vá conhecer Mas em algum lugar do universo deve existir Quantos sentimentos tem seu cabelo? Que pergunta peculiar Meu cabelo tem 70 e alguns quebradinhos de centímetros Pretende fazer alguma plástica? Sonho em fazer algumas Eu queria fazer o nariz Pra ficar... Aquele perfil assim, sabe? O nariz assim... De... Pessoa... Abonada na vida Já desmaiou? Já É porque eu tenho umas coisas de enxaqueca cabulosa E eu já desmaiei assim Quer colocar silicone? Não Mas... Agora não Mas já que... Agora não Mas eu pretendo colocar em algum momento da minha vida Porque pelo amor de Deus Eu acho que todo mundo tem, sabe? Mas eu acho muito bonito quem tem silicone Só que se eu fosse colocar silicone Eu teria que tirar Aí ia ter que ficar com aquela cicatriz de âncora Então eu acho que não Por causa da cicatriz Lugar que sonha conhecer Scotland Eu amo a série Rain E... Eu já vi muitas coisas assim Bonitas, sabe? De série, tipo Outlander Sobre os castelos As coisas As construções da Escócia Então eu sonho em conhecer a Escócia Do nada, né? O que tá achando da quarentena? Achei mal feita Eu me prometi não ser muito política nesse canal Gente, nem teve quarentena aqui direito Fala sério Eu achei que a pandemia foi jogada pra sorte, assim E não teve uma política, assim Pra realmente impedir os casos e tudo Achei que foi, assim, mal feita mesmo Acho que podia ter sido mais... Não ter sido mais tempo Mas podia ter sido feito direito Pra ficar menos tempo E resolver mais o problema Então é isso, gente Eu respondi 10, 12 perguntinhas do Instagram Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente Contando um pouco mais sobre mim E vai lá me seguir no Instagram Foi um vídeo rápido, né? Até eu ter chocado com a rapidez desse vídeo Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado E é isso Um beijo e tchau Um beijo e tchau 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 Tchau